O time de Osvaldo de Oliveira trabalhou pra isso. Dominou o Inter e se não fosse Danilo Fernandes, logo ele, formado no Corinthians, o placar já seria outro bem cedo. Espetacular a saída do Danilo Fernandes. Do lado colorado, só um quase gol. Meio sem querer. Bona desviou no Marrone, perigosíssima! Você vê que a gente tá até tocando a bola pra ir na boa, e aí chance que a gente tá criando realmente, a gente tá achando esse último passo, furando a linha deles de marcação, e vamos ter um tempo voltar pra criar mais e fazer o gol. Não demorou. Dos pés de Marrone veio o cruzamento pra Romero, a disputa com o Hernando e a queda do Paraguai. Para o árbitro Rodolfo Marques... Toca na bola e ele marcou o pênalti. Se esse pênalti no Romero não foi, teve um no Fagner, flagrante, todo mundo viu, só que ninguém tá comentando esse, porque o que se ressalta é o que acabou ocasionando o gol, né? Marrone bateu e fez... Gol! Marrone para o Corinthians! E o que se ouviu foi essa canção. No Inter, bateu o desespero. Nico Lopes foi quem levou mais perigo pra volta, mas eram chutes de fora da área. Ele arrisca, bate! Que chute bonito, hein? Do outro lado, Marrone era o melhor em campo. Arrumou, pé direito, bateu e ela foi a trave! O segundo gol só não veio porque Danilo mostrou duas vezes o que vive o melhor momento da carreira. Danilo Fernandes, espetacular de novo! No final, entre os vencedores, não há por que lamentar a situação do rival. Mas a gente tem que fazer a nossa parte de entrar em campo e buscar os três pontos. Foi o que aconteceu hoje. Agora, se vai colocar no DVD ou não, a gente não pode culpar quem que vai colocar. O Corinthians segue vivo na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E aí